E atenção que teve mais um famoso que se vacinou contra a Covid. E esse é famosão, gente, ó. Ai, mas Juliano, os famosos estão se favorecendo, estão pulando na frente, na fila. Não, pelo menos do que a gente saiba, tá todo mundo respeitando a fila. A gente daqui a pouco vai falar de uma pessoa que curou a fila, mas não é agora, e não é da Covid. Mas curou a fila. Mas nesse caso, o seu peru, o Orlando, o Drummond, tem 101 anos. Eu estou porrada de um. 101. Daí ele foi vacinado, inclusive, olha lá que bonitinho, ele foi daquela vacinação simbólica. Não que seja de mentira, mas ele representa, né, tantos outros idosos no Rio de Janeiro, com mais de 99 anos. Ele, 101. E ele fez, então, essa cerimônia simbólica aí pra contar e falou que tá super feliz. E falou, ó, algumas coisas que me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho, o amor. Mas, além de tudo, eu sempre tive muito cuidado, sempre fui muito bem cuidado pelos médicos. E ele disse o seguinte, sempre me vacinei. Se tem a vacina, eu tomo. E aí é representação aí de 101 anos. Não, e é bom que ele se vacine, porque tem muita gente com essa história de, ah, não vou vacinar. Ah, porque eu não sei o que, não. E sabe o que mais que ele disse depois de ser vacinado? O quê? O quê? Dou o maior rapóio. E eu estou porra. Quando viria o personagem e o seu peru. É, tem uma outra frase que ele falava na escola, mas também tem, hein, Arnos? Ah, eu estou porra aqui. Tem? Ah, meu São Lourenço, está ele comendo o porra aqui. É, porra aqui. Porra aqui. Lembrando que ele também fez a voz do Alf, né? O Alf, o Edson Mozo. Era o dublador do Alf. O Scooby-Doo, o Scooby-Doo. O Scooby-Doo? É, ele fez também. O Scooby-Doo também. Ah, é, eu não sabia. O Scooby-Doo, meu Deus. O Sabiador. Sabe outro?